E aí meus guerreiros planéticos, sejam sempre bem-vindos ao canal, eu sou o Nil e hoje trazendo para vocês mais um vídeo comentado aí em Call of Duty Black Ops 3, galera. É isso aí, e dessa vez eu vou estar mostrando para vocês os especialistas novos que abriram aqui, ok? Vamos lá, lembrando aqui que o Gravity Spikes vocês já conhecem, ele foi liberado aí para nós jogarmos com ele aí no Call of Duty Beta. Esse aqui também foi, se eu não me engano, ele é o Pardal, ele tem um arco aí, e quando a flecha dele atira e pega nos inimigos, automaticamente ele desplode. Temos aqui o Tempestade, que manda um raio de eletricidade, e se alguém, um time inimigo, passar perto do cara que morreu, ou está morrendo, melhor dizendo que está morrendo, tomando um choque elétrico desse, automaticamente o companheiro também vai tomar um choque, ok? É, teve essa mulher aqui também, que ela lança algumas granadas, né? E se pegar diretamente no corpo do caboclo, vai ter um patalete aí do Mortal X, vai explodir tudo. E vamos aos novos personagens aqui, é Sarah, Aniquilator, ou seja, ela tem um enorme revólver de alto calibre, que quando dispara, o aumento da bala dela é devastador, ou seja, ativou a habilidade dela, não tem conversa não, galera. Pode sair da frente, pode sair da frente, tem um tiro, e o bonequinho vai ir para o saco, não tem conversa. Muito boa essa personagem, esse especialista aí é foda, galera. Temos aqui também o Nômade, o que ele faz, galera? Ele implanta objetos que quando ativados, eles libertam um enxame mortal de nanodrones, quando acionado, galera. Pô, interessante isso aí, interessante, uma habilidade bacana. Vamos à próxima habilidade aqui, que é o Reaper. O que o Reaper faz, galera? Ele tem uma mini-boom, que transforma em seu braço e proporciona um alto bando entre os inimigos. Isso aí, galera, não tem nem conversa. O carinha tá camperando, chumbo aço nele. Não tem nem conversa não. Bom, o próximo especialista aqui é o Spectro. Esse aqui é o especialista para quem gosta de jogar de faquinha. Não tem conversa. É o Jack Estrupador. Opa, Jack Estripador. Cada vez. É o Jack Estripador do Black Ops 3, cara. Esse aqui é impressionante, galera. O que que ele faz? Ele tem uma atualização no braço que prepara uma lâmina letal para ataques corpo a corpo. Ou seja, quando ativado pressionando R3, ele vira o Jack Estripador. Por que que eu tô falando isso? Porque não tem conversa, cara. Ele mata de compoça. Fica mais rápido. E tem um alcance bem melhor com essa habilidade acionada, ok? E o último aqui é o Fire Break. O que que ele faz? Quando ativado, ele possui uma chamada que dispara um truque constante de calor escaldante nos seus inimigos, né? Dentro aí do seu alcance. Pô, galera. Essa aqui é a imagem que eu mais gostei. Bora. Curtiu. Então, esses são os novos especialistas aí que foram liberados, ok? É isso aí, galera. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo aí, ok? E aí teremos vídeo de Call of Duty Black Ops 3 aqui, sempre, todos os dias agora. Lembrando aí que breve, breve teremos um lockout com qualidade, entendeu? E segurança. Já fizemos alguns testes aqui, mas nada ainda, 100%. Então, fiquem ligados no canal. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. É um grande prazer ter todos vocês aqui. Um forte abraço. Valeu e fui! E aí